Se você puder abrir a tua Bíblia, amém, como Marcelo bem colocou, vocês devem responder a isso, essa unção que foi liberada sobre vocês, amém? Responda a ela, o texto que eu quero ler com você está em Gênesis capítulo 4, o versículo que eu vou ler é a partir do 16, 4, versículo 16 de Gênesis, diz assim, saiu Caim diante da face do Senhor, algumas versões devem estar, retirou-se Caim, é a mesma coisa, Diga comigo, saiu Caim diante da face do Senhor, guarde isso, é importante, e habitou na terra de Nod, da banda de Oriente e do Éden, Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu, 4, 17, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade Pelo nome do seu próprio filho, Enoque, e Enoque nasceu, Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Matuzael, e Matuzael gerou Lameque, e tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, da outra era Zilá, Ada teve Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tendas, e tinham muito gato, e o nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos que tocavam arpa e órgão, Zilá também teve Tubacaim, mestre de toda obra de cobre, ferro, e a irmã de Tubacaim foi Nama, e disse Lameque e as suas mulheres, a Ada e a Zilá, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, porque me feriu um jovem por pisar em mim, por sete vezes Caim será julgado, ou vingado, mas Lameque setenta vezes sete, versículo 25 Tomou Adão, tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o nome dele de Sete, porque disse Deus, disse ela a Deus, Deus, ou melhor, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, versículo 26 e 7, mesmo também nasceu um filho, e chamou ele de Enos, e 7 também teve um filho, e chamou ele de Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor, guarde bem, um saiu, se retirou da presença de Deus, o outro começou a invocar a presença de Deus, também, guarde bem isso, que isso é a parte principal, para nós entendermos a mensagem, tá bom? Capítulo 5, versículo 4 Versículo 4 Versículo 5 Feche os olhos Pai, obrigado Senhor por esta Tua palavra Obrigado por tudo que já ouvimos nesta manhã Obrigado por tudo que já vivemos nesta manhã Obrigado por tudo que já vivemos nesta manhã Obrigado por Tua palavra Obrigado por Tua presença E é ela que dá sentido a tudo que estamos fazendo A Tua presença necessariamente não é para ser sentida Mas ela pode ser sentida A Tua presença é para ser sentida Nos invocou a Tua presença Sobre esta casa Abra o nosso entendimento Abre o nosso coração E mude, Senhor E mude, Senhor E change, Senhor A nossa maneira de pensar A nossa maneira de pensar Quebre todo o sofismo na nossa mente Mude nossos conceitos Mude nossos conceitos E muda verdadeiramente A nossa maneira de viver E change Veritamente A nossa maneira de viver Nós oramos Nós oramos Nós oramos Te damos glória Todos os créditos são seus, Jesus Porque só Tu és digno de recebê-los Obrigado, Espírito Santo Por se fazer presente nesta manhã E é que a Tua ajuda Que nós iremos ministrar Obrigado, Pai Por não nos poupar De não nos deixar Da ajuda do Teu Espírito Santo Do poder da Tua Palavra De la puissance de Ta Palavra E da Tua Graça e Misericórdia Sobre nós E de Ta Graça e Misericórdia Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém, Amém, Amém Amém, Amém Duas famílias, dois destinos Deux famílias e dois destinos Embora ambos, tanto Caim como Sete Vieram da mesma família Dos mesmos pais Vêm do mesmo Pai Mas nós vemos Duas famílias Mas nós vemos Duas famílias Que tiveram dois destinos diferentes Que tiveram dois destinos diferentes E para mim, isso já me ensina uma coisa E isso já me ensina uma coisa Não foi Deus que quis Foram escolhas próprias deles Eu comecei o texto dizendo Que Caim havia se retirado da face do Senhor Diferentemente de Enos Filho de Sete Que invocou a presença do Senhor Vocês vão ver que a história Dessas duas famílias São totalmente diferentes E talvez nesta manhã E talvez nesta manhã Verdadeiramente é aquilo que precisamos entender Como nós precisamos nos movimentar De viver nesta terra Eu queria antes de começar a falar do texto Citar uma frase para você Misericórdia Repita comigo Misericórdia Não é Deus deixar de punir Olha para o irmão Diga assim Misericórdia Não é Deus deixar de punir Fala Misericórdia É Deus A cada dia Nos dando Uma oportunidade nova Uma nova oportunidade Guarda isso Guarda isso A misericórdia Não é deixar Deus deixar de nos punir A misericórdia Não é deixar Deus deixar de nos punir Ou deixar Deus deixar De sofrer As consequências Das nossas escolhas Ou lorsque Deus não nos deixa Soufrer As consequências De nos choix Misericórdia La misericórdia É Deus dando C'est lorsque Deus nos donne A cada dia Uma nova oportunidade A nossa Uma nova oportunidade Guarda isso Guarda isso Como disse Caim saiu Da presença de Deus Como disse Caim Ele é sorti Da presença de Deus E Enos invocou A presença de Deus E Enos A invoquer A presença de Deus E quando eu olho Quando eu fiz questão De ler todo Esse texto Tão extenso E Porquê Eu voulu Lire Todo esse texto Porque Da família De Caim Que é Da família De Caim A gente acabou Sabendo tudo Que eles se tornaram Se tornaram Donos de gados Grandes músicos De grands musiciens Donos de tendas Des proprietários E talvez você pense Que que a tenda É o lugar De onde eles moravam E talvez Que tu te demandes Qu'est-ce que c'est Uma tenda C'est o lugar Eles habitavam Donos de grandes Donos de grandes Nos mostra Desculpa De Enos Perdão Nós não sabemos Nada que a família De Enos Se tornou Mas a família De Enos E a família De Caim Nós acabamos Comece a aprender E na família Dos dias Da família De Enos E diferentemente Não conta Quanto tempo A família De Caim Viveu Não conta Quantos dias Eles tiveram Não tem sequer Um dia Registrado Na história E talvez Isso já comece A me fazer Pensar Uma coisa E talvez Que isso Me faz Pensar A algo Por que será Pastor A família De Sete Já não sabemos Nada O que eles fizeram Mas sabemos O quanto tempo Eles viveram Porque seus dias Foram contados A marca Da família De Caim É que ela Longe Da presença De Deus A marca Da família De Sete É que eles Viveram Invocando A presença De Deus Isso me Significa Ou isso Significa Isso significa Por não ter Contado Os dias De Caim Caim Perdeu O tempo Da sua vida A família De Caim Perdeu O tempo Da sua vida E você vai entender Por que estou dizendo Isso E você vai entender Por que eu estou dizendo Por que eu estou dizendo Isso Não acha que é coincidência Você vai entender Por que Deus Conta Os dias É por isso que o salmista Diz Senhor Me ensina A contar Os meus dias Para que eu possa Alcançar Um coração Para um coração Sábio É o Salmo 90 Que está escrito Isso E por que Deus Pede Para que nós Oremos Esse Salmo Porque o que você Vai ser conhecido Não é por aquilo Que você fez Não é por aquilo Que você se tornou É por quem Você decidiu Viver E andar No céu Os seus dias Não são contados Por aquilo Que você fez Por aquilo Que você se tornou Aqui na terra Os seus dias Serão contados A partir do momento Que você começou A andar Com Deus E a invocar O seu nome Nenhum Alguns dos seus dias Deixarão de ser contados Duas famílias Dois destinos E dois destinos Guarde isso Olha o que eu aprendo Aqui Os dias que vivemos Fora da presença De Deus Não são contados E nem registrados Por Deus Eu vou repetir Os dias Que nós vivemos Fora da presença De Deus Nunca serão contados Por Deus E se não é contados Os dias Eu não estou vivendo Porque a vida Me dá o direito Que Deus Contar os meus dias Que Deus Conte meus dias Ah pastor Eu não concordo Porque eu estou vivendo Ah pastor Mas eu não estou Com certeza Porque lá eu vive E eu fiquei um monte De tempo Fora da presença De Deus E eu restei Tanto tempo Éloignado Da presença Quando alguém Anda com Deus Quer um exemplo Jesus veio Jesus é venu Como caminho Como o caminho A verdade E a vida E a vida Para que Jesus veio Com vida Se você já tinha vida Ah mas pastor É a vida eterna Ah mas pastor É a vida eterna Mas Jesus disse Aquele que deixa Pai e mãe Por amor a mim Mas a Bíblia diz Que celui que Laisse o pai E a mãe Por amor Por mim Ganhará mais Nesta vida Or Ganhará Plus Dans esta vida Ganhará Cem vezes Mais Nesta vida E na eternidade E na eternidade Pastor Não me convenceu Então eu vou te dar Outro texto Pastor Tu não me convenceu Então eu vou te dar Outro texto Actos 17 28 Diz o seguinte Actos 17 28 Diz o seguinte Nele En Lui Em Deus En Dieu Nós vivemos Nous vivons Existimos E nos movemos Mover Todos movem Tantos os que existem Como os que vivem Mas nem todos Aqueles que vivem Ou melhor Nem todos Aqueles que existem São os que vivem Tu pode passar A tua história Existindo Mas nunca vivendo Passou pela existência Mas nunca foi contados Os dias Porque a nossa vida Só é contada Quando nós passamos A invocar O nome do Senhor Presta atenção Onde eu quero chegar E vocês vão entender Agora Essa família de Caim Perdeu todo o seu tempo O tempo Que eles passaram Aqui na terra Essa família Que nós estamos falando É uma família Que podemos dizer Que na vida deles Que leur vie Eles só perderam tempo Porque não foram contados Por Deus Não aproveitaram Talvez aquilo que seja Mais importante E a gente pergunta Por que Porque eles Se retiraram Da presença de Deus E Deus Não nos trouxe Para esse lugar Para que nós Se retirássemos Da vida Da presença de Deus É quando uma pessoa Se retirar Da presença de Deus Essa pessoa Passa a jogar fora Essa presença Ela jete O seu tempo E a sua vida Ela jete Son tempo E a sua vida Eu vou repetir Quando uma pessoa Sai da presença de Deus Lorsqu'une pessoa Sorte da presença De Deus Ela joga fora Ela jete O seu tempo Son tempo E a sua vida E a sua vida Só vai perder tempo Ela vai perder Perder do tempo Salmo 90 Abra lá Versículo 12 Diz assim Ensina-nos A contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Um coração sábio Olha que O texto Está nos Orientando A nós aprendermos A contarmos Os dias Mas a gente tem Que pedir para quem Para Deus Deus sabe contar Os dias A gente pensa Que sabe contar Mas nós não sabemos Contar É Deus que sabe contar Porque Deus sabe O quanto você está Andando ou não Na presença dele Não é o fato De você estar na igreja Não é o fato De você estar fazendo Alguma coisa Para Deus Não é o fato De você estar Realizando algo Para Deus É andar na presença De Deus E ele sabe E ele sabe E ele sabe Contar E quando o psalmista Está dizendo E quando o psalmista Me ensina a contar Ensegne-me a contar Ele está dizendo Me mostra Se eu estou andando Ele está dizendo Montre-me Se eu estou andando Marcher Porque então Eu posso também Contar Hoje eu andei Na presença de Deus Um dia de vida Agora deixa eu te fazer Uma pergunta Você quer ver? Tu quer ver? Quem escreveu No salmo 90 Quem escreveu No salmo 90 Se você pegar o título Vai estar Moisés Se tu prend o título C'est écrit Moisés 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 Não é você Que escreveu No salmo 90 Que a duração Do homem é 70 Ou 80 Que a duração Do homem é 70 Ou 90 Você não estabeleceu 80 anos Tu não poderia escrever No salmo 90 Moisés Tu não poderia escrever No salmo 90 Moisés Você viveu 120 Como você fala Que a vida Pode ser 80 Como você diz Que a vida Ela pode durar 80 anos E você viveu 120 anos E você Tu as vécu 120 anos Alguém já entendeu Moisés Ele foi introduzido Por Deus no Egito Moisés A été introduzido Por Deus No Egito Durante 40 anos Deus esteve Com ele Dentro do Egito Moisés Com 40 anos Moisés Com 40 anos Foi apresentado A seus irmãos A été apresentado A seus frères E sœurs E ele já achou Que não precisava Mais da presença De Deus E ele pensou Que ele não tinha Mais a presença De Deus E ele mata Um Egipcio E ele a tué Um Egipcio E quando O que ele faz E o que ele faz Ele corre Para o deserto Ele corre Ao deserto Ele fugir Não só de faraó Ele se enfui Ele foge Da presença De Deus Ele se enfui De la presença De Deus 40 anos 40 anos No Egito 40 anos Fugindo 40 anos Em seguida E você vai ver Que em nenhum momento Desses 40 anos Que ele está no deserto Ele falando com Deus Ou ele buscando A presença de Deus Ficou 40 anos Sem a presença de Deus Ele é resté 40 anos Sem a presença de Deus Então quando Moisés Tinha 80 anos Deus só tinha contado 40 Com 80 anos Deus apareceu Com 80 anos Deus apareceu Com 80 anos Deus apareceu Lorsqu'il avait 80 anos Deus apareceu No deserto Do Midian E fala pra ele E ele diz Moisés Moisés É eu que estou dizendo Mas ele diz Moisés C'est moi que diz Mas ele diz Moisés Vamos voltar a contar novamente E Moisés agora E Moisés agora Ele começa a invocar A presença de Deus Ele começa a invocar A presença de Deus Ele começa a viver Na presença de Deus Ele começa a viver Na presença de Deus E ele tinha 40 anos E ele tinha 40 anos 40 anos Viveu longe Da presença de Deus Durant 40 anos Ele a vécu Éloigné De la presença de Deus E agora Durant 40 anos Ele vai tirar O povo do Egito E tentar levá-lo Para a terra prometida E agora Durant 40 anos Ele vai essayer De enlever O povo do Egito E larmer A terra prometida Quantos anos Moisés viveu? Então Combien de anos Moisés viveu? 80 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 com Deus invocar a presença de Deus e deixar que a presença de Deus os tornasse alguma coisa que é diferente e eu quero me tornar uma coisa e automaticamente eu saio da presença de Deus e sair da presença de Deus não é sair de você deixar de orar e sair da presença de Deus não é deixar de você vir aos cultos não é deixar de você fazer as suas obras na casa de Deus sair da presença de Deus é algo muito mais do que isso ou melhor, deixar de fazer isso todos nós nós todos nós oramos para Deus Deus revela a sua vontade revela a sua vontade sim ou não? quem já fez isso? quem já fez isso? quem faz isso? muito bem mas vou falar para você Deus não quer ouvir isso Deus não quer ouvir isso por quê? Deus não quer que você peça para Ele Deus me revela a sua vontade Deus não quer ouvir a sua vontade a nossa oração deve ser nossa oração deve ser Senhor faz a tua vontade faz a tua vontade faz a tua vontade é como se Deus falasse por que eu vou te revelar? você nunca faz é como se Deus dizia por que eu vou te revelar? você não faz a sua vontade e a sua vontade e o Espírito Santo foi todo mundo embora tem alguém aqui ou não? quem quer a revelação? quem quer a revelação? talvez é porque ele só quer a revelação talvez o que nós precisamos a partir de hoje mudar a nossa oração e ao invés de pedir para Deus Senhor revela a tua vontade faz a tua vontade não adianta eu saber se eu não estou fazendo se eu não a fazer e quando eu não estou fazendo a vontade de Deus eu saio da presença de Deus porque a gente fala mas eu estou indo na igreja mas a gente está fazendo a nossa vontade e não a dele pastor eu nunca deixei de orar como eu também nunca deixei de orar como eu também nunca deixei de orar mas às vezes as nossas orações mas às vezes as nossas orações não é por causa de Deus elas não são lá a causa de Deus é por causa de nós não é para realizar a vontade de Deus é para que Deus realize a nossa não é nada a respeito de Deus é a respeito de nós olha a história de Caim e olha a história de Sete e olha a história de Sete duas famílias que tiveram destinos que tiveram destinos diferentes que tiveram destinos diferentes porque tiveram escolhas também diferentes ou melhor o que era relevante o que era relevante para eles os seus dias os seus dias fossem contados por Deus eles não eles não perderam tempo eles não jogaram fora nenhum segundo sequer das suas vidas Deus contou os seus dias todos os dias da família de Sete foram registrados nós não sabemos nada do que eles fizeram mas nós sabemos o quanto eles viveram guarde isso eles andaram com Deus nós não sabemos nada do que eles fizeram mas nós sabemos como eles viveram eles viveram com Deus na presença de Deus eles andaram com Deus eles andaram com Deus Sete também teve um homem chamado Enoque Sete também teve um homem chamado Enoque um parente chamado Enoque um parente que se chamava Enoque esse Enoque andou tanto com Deus tanto com Deus tanto com Deus e esse Enoque a marcha tanto com Deus tanto com Deus Deus falou vem pra cá não tem como que Deus lhe disse vem aqui tu não pode rester lá a história deles leur história Enoque com 300 anos Enoque com 300 anos Deus falou vem pra cá Deus lhe disse vem aqui com todos os dias e chamou ele pra si e l'a appelado a Lui vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? a família de Caim queria ser ou ter ou avoir alguma coisa enquanto a família de Sete quis andar com Deus para que Deus o tornasse em alguma coisa eu não quero dizer com isso que você não não possa ser alguém profissionalmente jamais eu quero que você seja alguém profissional com a presença de Deus direcionado e levado pela presença de Deus não por aquilo que você e eu achamos que deve ser Deus não usa os nossos meios nem tão poucos precisa dos nossos métodos Deus precisa que eu e você permanecemos na presença e na vontade dEle pra que Ele possa nos levar pra onde nós verdadeiramente fomos destinados guarde isso Caim talvez queria saber sobre a revelação da vontade de Deus Sete não falou não eu quero viver a Tua vontade Senhor não precisa me revelar a Tua vontade faça com que eu viva a Tua vontade é por isso que nós não sabemos nada deles mas sabemos como que eles não perderam nenhum dia da sua vida todos os dias da sua vida foram contados todos os dias de sua vida foram contados sabemos também como é que eles viveram andando com Deus há muita gente que pensa que a vida dela é contada pelo quanto de coisas ela fez a Deus olha para o teu irmão e diga assim eles esqueceram que a nossa vida é contada ou melhor não é contada por quanto a gente faz ou fez mas de como a gente viveu eu vou repetir a nossa vida não é contada por quanto daquilo que nós fizemos mas de como e com quem e com quem nós vivemos nós vivemos com isso também eu não quero dizer que você não possa ser bem sucedido que você não possa ser bem sucedido mas eu quero que você se você for bem sucedido ou não bem sucedido profissionalmente o que Deus vai olhar o que as pessoas vão olhar ele nunca saiu da presença de Deus você pode se tornar alguém profissionalmente bem tu peux devenir alguém de profissionalmente bem pessoalmente bem pelas suas escolhas mas você pode se tornar alguém bem sucedido de bem na vida amado pela presença de Deus vou te exemplificar eu vou te dar um exemplo Davi José do Egito José e Daniel e Daniel e eu vou colocar mais um Neemias o que esses homens fizeram para se tornar o que eles se tornaram profissionalmente a mãe de Davi não pôs ele numa escola para se tornar rei aliás se eu olhasse para José menino mimado dedo duro nunca administrou nada do pai dele como esse menino pode se tornar um governador porque ele nunca saiu da presença de Deus não é a escola a melhor escola não é o melhor ofício é a presença de Deus que te tornará ser o que você veio para ser Daniel Daniel o que os pais de Daniel fizeram? nada aliás Daniel foi levado como escravo ele foi levado como escravo mas mesmo como escravo ele nunca saiu da presença de Deus ele nunca saiu da presença de Deus e quando você não sai da presença de Deus é de escravo para governador você está vendo? eles buscaram ser governadores? ser reis? não eles buscaram a presença de Deus eles buscaram a presença de Deus e a presença de Deus os tornaram que eles a Bíblia nos diz que eles se tornaram e a presença e a presença de Deus a fez que eles são de Deus mas talvez você fale pastor mas governador para mim talvez está fora de cogitação seja um co-peiro ou como eu um netoieiro o que importa é não sair da presença o que importa é não sair da presença a família de Caim estava preocupada com a reputação e geralmente o que nos faz sair da presença de Deus é a reputação o que os outros vão dizer o que os outros vão pensar o que meus pais vão falar não importa o que eles pensam eles podem dizer o que querem eles podem dizer o que querem ele não passou de um co-peiro ele não passou de um netoieiro ele não passou de um netoieiro mais uma coisa eu posso dizer mas uma coisa eu posso dizer os dias deles foram contados e ele nunca saiu da presença de Deus vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? est-ce que vocês compreendem o que eu estou dizendo? olha teu irmão é o negócio não é o que nós somos é como nós vivemos é como nós vivemos diga é o negócio não é quem nós nos tornamos é com quem nós escolhemos viver é com quem nós escolhemos de viver talvez talvez o que nós precisamos ainda entender o que eles talvez não entenderam naqueles tempos e que eles não tinham entendam que é Deus que conta nossos dias é Deus que conta verdadeiramente quem somos e o que nós verdadeiramente nos tornamos e que nos deviendram na verdade é Deus é Deus que dirá se eu ganhei tempo ou se eu perdi tempo aqui se eu ganhei do tempo ou se j'en perdi aqui eu vou repetir no fim de todas as coisas é Deus que vai dizer se eu perdi tempo ou se eu ganhei tempo quando olho para essas duas famílias o triste é que Deus não estava presente na vida de uma delas nem elas presentes na vida de Deus preste atenção e uma dessas famílias o triste é saber que Deus não estava presente na vida delas e que nem elas estavam presentes na vida de Deus elas estavam presentes com suas agendas com seus sonhos com seus projetos e eu não estou dizendo aqui que você não deve sonhar que você não deve ter projetos mas se seus sonhos e projetos se tiram da presença de Deus saia da presença deles e não da presença de Deus saia deles se afaste deles mas não da presença de Deus você nasceu para ser contado seus dias a Laurinha está aqui os pais dela estão contando todos os dias quando nasce a gente conta os dias semanas sim ou não a gente começa a contar aquilo que a gente geralmente fala a gente completa começa a postar completar mais um ano de vida sim ou não quando é criança conta as semanas não é? conta o mês os meses mas o que eu quero que você entenda a importância de contar a família deles perderam tempo a família de Caim e aí eu quero te fazer uma pergunta você acha que a outra a outra família a família de sete de Enos eles não fizeram alguma coisa profissionalmente é claro que sim mas era irrelevante porque na verdade o que vai valer para nós é se a gente viveu é por isso que você nunca quando uma pessoa está no leito de enfermidade perto da morte ela não quer mais uns anos de trabalho ela não quer mais alguns dólares ou francos na sua conta ela quer mais uns dias de vida porque na verdade o que vale é a vida o que importa para eles é a vida e só haverá e só haverá vida na presença de Deus guarde isso só haverá vida na presença de Deus a família de Caim nós aprendemos aqui eles perderam tempo e perderam todos os dias da sua vida a família de Caim a família de Caim nós vimos que eles perderam o tempo e eles perderam os dias de sete sequer perderam um dia da sua vida homens e mulheres que jamais largaram a presença de Deus não se preocuparão com o que eles se tornarão eles não se preocuparam de quem eles se tornaram é com quem eles estão é com quem eles estão eles largaram tudo para andar na presença de Deus para que Deus os tornasse em alguém ou alguma coisa que seja relevante para o reino diga eu quero ser alguém relevante para o reino diga eu quero ser alguém relevante para o reino diga eu quero que a minha vida profissional seja relevante para o reino e que talvez muitas das vezes a sua vida profissional é irrelevante para o mundo o que você faz é irrelevante para o mundo e o mundo olha e olha talvez até com desprezo do que você faz mas lembre de uma coisa você não é aquilo que você faz você é você é por ter escolhido andar com Deus você é por ter escolhido andar com Deus não por aquilo que você faz mas por aquilo que você é guarde isso guarde isso o que importa é que os seus dias estão sendo contados e que nenhum dos seus dias serão perdidos amém amém agora preste atenção para a gente encerrar grandes homens de negócios de criação grandes tocadores adoradores ou melhor cantores adoradores vocês estão vendo isso uma família quase destruiu toda a humanidade a outra família foi a causa porque Deus não destruiu a humanidade valeria a pena de contar os dias a minha pergunta é qual família nós seríamos pertencer a que família nós pertencemos a família de Caim ou a família de Sete porque a família de Sete foi a causa de Deus não destruir a humanidade porque eles sabiam como viver eles sabiam como viver e como andar com Deus que viver é andar com Deus que viver é ter comunhão com Deus que viver é viver a vontade de Deus e na presença de Deus e esse foi o motivo e isso foi o motivo de Deus dizer eu vou dar continuidade eu vou dar continuidade será que Deus pode dar continuidade na tua história na história da tua família porque Ele vê você e eu andando na presença dEle será que Deus pode permanecer algo aqui nessa nação porque Ele olha para mim olha para você e diz vale a pena pode ir tem alguém que ainda está andando de tantas coisas ele não está pedindo para ser livrado ele está pedindo para ser visitado pela presença de Deus será que tem alguém aqui nesta manhã com esse coração há alguns que se levantam para orar e pediram para Deus me livre Senhor e eu não estou dizendo que esteja errado com isso mas tem uns que aqui com uma família de sete eu não vou pedir para Deus me livrar eu vou pedir a presença de Deus porque onde a presença de Deus está nada irá acontecer comigo mais do que o livramento a presença dEle é mais importante mais do que ele eu orar para suprimir a necessidade a presença dEle é importante porque quando Deus chega se você está em trevas as trevas vão embora porque a luz chega o reino de Deus vem com toda a provisão de Deus e é por isso que eu devo devorar pela presença de Deus invocar a presença de Deus e invoquer a presença de Deus o reino de Deus não tem necessidade o reino de Deus não tem nenhuma necessidade o reino de Deus não tem falta e eu quero te desafiar nesta manhã e eu quero te desafiar nesta manhã que você tenha esse comportamento que a tua presença esteja comigo que a tua presença esteja comigo há homens que entenderam isso há homens que entenderam isso Davi quando pecau ele não pediu para Deus ele não pediu não pediu a Deus não retire de mim o teu reino ou melhor o reino que o Senhor me deu não retire de mim o exército poderoso que o Senhor me deu não retire de mim não retire de mim o reino que o Senhor me deu a glória de ser rei a glória de ser rei os recursos do reino não retire de mim a tua presença ele disse não retire de mim a tua presença se você entender se você entender se tu compreends Davi queria ser contado seus dias Davi voulai avoir David pardon voulai avoir ses jours contados viver é ter os dias contados por Deus e não é pelo que eu faço e não é pelo que eu faço e não é pelo que eu faço e sim por aquilo por a minha decisão de andar com Deus não é pelo que eu faço e sim pelo nosso culto não é pelo fazer não é pelo que eu faço mas pelo andar mas pelo andar mas pelo andar não é pelo que eu faço 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 É como eu vivo. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui refletindo. E talvez possa em um dado momento da tua história. Você se identifica com essa palavra. E talvez o momento da tua história pode ser agora. Senhor, eu estou muito ativista. Eu estou fazendo muitas coisas. Mas eu não consigo invocar a tua presença. Eu não consigo andar na tua presença. E eu aprendi nesta manhã que andar na tua presença é deixar a tua vontade e realizar em mim. Não eu pedir para que o Senhor realize a minha vontade. Nem tampouco eu dizer que vou realizar a minha vontade. Preocupado em fazer alguma coisa para Deus. Nós somos aqueles, Pai. Nós somos esse Pai. Que estamos aqui. Que estão aqui. Deixando ser conduzidos por ti. E se laçam ser guiados por ti. A tua presença nos guiará. Ta presença nos guiará. Para o destino que o Senhor nos tem traçado, Senhor. O destino que tu as traçado por nós. Eu tenho certeza nesta manhã, Pai. E eu tenho certeza nesta manhã, Pai. Que a tua palavra. Que a tua palavra. Que nós hoje ministramos aqui. Que nós ministramos aqui. Está fazendo a gente refletir. Está fazendo a gente refletir. O que é a vida? Qu'est-ce que a vida? E a vida não é o quanto eu tenho. E a vida não é o quanto eu tenho. O quanto eu pude. Ou bem o quanto eu consegui. Ou bem o quanto eu me tornei. Ou bem o quanto eu me tornei. A vida é. A vida é. Como eu vivi. E eu quero ser aqueles que olham para ti, Senhor. E eu quero ser aqueles que olham para ti, Senhor. E posso dizer. Obrigado, Senhor. Por me ensinar a contar os meus dias. De me ensinar a contar os meus dias. E eu peço nesta manhã. E eu te demande, este matin. Que o Senhor possa colocar no nosso pensamento. No nosso entendimento. Que o Senhor possa colocar no nosso pensamento. E no nosso entendimento. Trazer-nos à nossa memória. O que nós estamos fazendo da nossa vida aqui. O que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. E talvez a gente esteja mesmo desperdiçando nosso tempo. E talvez a gente esteja mesmo desperdiçando nosso tempo. Perdendo o tempo. En train de perder o tempo. Mas eu comecei o texto dizendo uma frase. Mas eu comecei o texto dizendo uma frase. Misericórdia não é Deus deixando de nos punir. Misericórdia não é Deus deixando de nos punir. Misericórdia é Deus a cada dia nos dando uma oportunidade nova. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de invocar o nome do Senhor. E o Senhor nos dá uma oportunidade de invocar o nome do Senhor. De nós andarmos novamente com Ele. De marchar de novo com Ele. E não escolher. E não escolher. Algo que nos tire da presença dEle. Quelque chose que nos enleve de Sua presença. Se você olhar a família de sete. Se tu regardes a família de sete. As mulheres não iam atrás dos homens. Nem os homens iam atrás das mulheres. Deus sempre tem um homem de Deus para uma mulher de Deus. Deus sempre tem uma mulher de Deus para um homem de Deus. Deus sempre tem uma mulher de Deus para um homem de Deus. Deus não tem alguém bem sucedido. Para a tua vida. Deus tem alguém que sabe viver. Deus é alguém que sabe. E cujos dias deles Deus está contando. Você não será realizado. Ou realizada. Ou realizada. Por alguém bem sucedido nesta vida. Você será realizado e realizado. Tu serás realizado. Por alguém que Deus te lidará. Que anda na presença dEle. Que marche na presença dEle. Que invoca a presença dEle. Que Deus cujo Deus está contando os dias dEle. Que Deus está contando os dias dEle. Mas você pode ter as suas escolhas. Mas você pode ter as suas escolhas. Você pode procurar alguém bem sucedido. Você pode procurar alguém bem sucedido. Mas eu quero te dizer. Mas eu quero te dizer. Mas os seus dias nunca serão registrados. Tes dias nunca serão registrados. Nunca serão contados. Eles nunca serão contados. Duas famílias e dois destinos. Deu família e dois destinos. Duas famílias e duas escolhas. Deu família e dois choix. Eu poderia citar tantos exemplos aqui nesta manhã. Eu poderia citar tantos exemplos aqui nesta manhã. De como Deus não conta os dias daqueles que saem da presença dEle. De como Deus não conta os dias daqueles que saem da presença dEle. Quem está na presença dEle. Marte e Maria. Jesus está na casa delas. Jesus está em casa dela. Ambas estavam fazendo alguma coisa para Deus. Les dois estavam fazendo alguma coisa para Deus. Aliás, por Jesus. Por Jesus. E os seus discípulos. E os seus discípulos. Eram treze homens para comer. Eles eram treze homens que iam comer. Mas Jesus começa a falar das coisas de Deus. De como Ele andava na presença de Deus. De como Ele marchava na presença de Deus. Uma delas. L'une delas. Largou tudo o que estava fazendo. A tudo laisser o que ela estava fazendo. Para estar nos pés de Jesus. Para estar nos pés de Jesus. E Jesus olha para a outra e diz. E Jesus olha para a outra e lhe diz. Marta, Marta. Marta, Marta. Está ansiosa e fadigada com tantas coisas. Tu és ansiosa e fatigada com tantas coisas. O quanto só uma é importante. O qual Maria escolheu. E é a que Maria escolheu. De estar na presença. De estar na presença. Não de estar fazendo alguma coisa para mim. Não de estar fazendo alguma coisa para mim. Mas de estar na minha presença. Mas de estar na minha presença. Fazer alguma coisa. Ou fazer muitas coisas. Ou fazer plein de coisas. Longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus. É estresse. C'est du stress. Fadiga. C'est de la fatiga. E cansaço. E de la fatiga. Foi isso que Jesus disse para Marta. E c'est ce que Deus disse a Marta. Estás fadigada. Tu és fatigué. E ansiosa com tantas coisas. E ansiosa com tantas coisas. Você veio para invocar a presença de Deus. Tu és venu ici pour invoquer a presença de Deus. Entre pelo caminho de Enos. Entre pelo caminho de Enos. Eu vou repetir nesta manhã. Você entre pelo caminho de Enos. Eu vou repetir este matin. De invocar a presença de Deus. Entre sur o caminho de Enos. Que é de marchar na presença de Deus. De viver na presença de Deus. De viver na presença de Deus. De fazer tudo na presença de Deus. De tudo fazer na presença de Deus. De fazer somente o que a presença de Deus permite que eu faça. De fazer somente o que a presença de Deus permite que eu faça. de fazer verdadeiramente o que a presença de Deus quer que eu faça. Que eu glorifique a Ele com a minha vida. Pai, eu quero orar por essas vidas aqui. Eu entendo, Senhor. Que nós fomos enganados. Que nós fomos enganados. Pensando que estar fazendo as coisas para Deus é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. Mas nós aprendemos nesta manhã que estar na presença de Deus é estar sendo levado pela vontade de Deus. É ser conduzido pela vontade de Deus. É ser conduzido pela vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus nos levará para caminhos extremos. Vai nos amener para caminhos extremos. Estreitos. Des chemins étroits. Des chemins desertos. Assim como Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus. Ao deserto pela Espírito de Deus. Para ser tentado por Satanás. Jesus poderia ter... Não, eu vou para outro lugar. Jesus aurait pu dizer Não, eu vou para outro lugar. Eu vim aqui para ganhar alma. Eu vim aqui para salvar alma. Eu vim aqui para salvar alma. Eu vim aqui para salvar alma. Não para ser tentado. E não para ser tentado. Mas Jesus sabia de uma coisa. Mas Jesus sabia de uma coisa. Ele sabia o seu propósito. Ele sabia o seu but. Mas o seu propósito Não impediria Que a presença de Deus O levar-se Até para lugares extremos da sua vida. Eu quero que você nesta manhã Entenda algo. E eu gostaria que você compreende Qualquer coisa este matin. Não é com você. Isso não é com você. É tudo por causa dEle. É por Ele. Para Ele São todas as coisas Que são todas as coisas Seja alguém Que Deus possa olhar para a terra Que Deus possa olhar para a terra E dizer Sur terra e dizer Eu estou contando os dias dele Eu estou contando os dias dela Eu estou contando os dias dela Eu imagino Deus no céu Imagine Deus nos céus Como um pai aqui na terra Como um pai aqui na terra Um mês A um mês Dois meses Deux mois Três meses Trois mois E Deus olhando Oh, seis anos E Deus olhando Oh, seis anos Sete anos Sete anos Oito anos Huit anos Quero ser contado por Deus Ela tem vontade de ser contada por Deus O teu legado Não é aquilo que você deixará para seus filhos O confort Que você pode dar a eles O confort Que você pode dar a eles E eu não estou dizendo Que você não pode dar Não é isso E eu não digo Que você não pode dar Não é isso O seu maior legado É de como você viveu com Deus É como você viveu com Deus Alguns viveu abundantemente Alguns viveu com escassez extremas E outros viveu com o besoin Mas Como o apóstolo Paulo nos ensina Como o apóstolo Paulo nos ensina Aprendi J'ai aprendi A me contentar-me com tudo A me contentar de tudo A tanto ter abundância A avoir En abondância Como padecer necessidade Ou avoir des besoins Em todas as coisas Eu sou instruído E aí um parêntese meu A presença de Deus É mais importante E lá c'est uma parêntese Que eu faço A presença de Deus É mais importante Pai abre nosso entendimento Nesta manhã Pai abre nosso entendimento Nesta manhã Nos ensina a contar Nossos dias Para que nós alcancemos Um coração sábio Enseigne-nos A contar tes jours Para que nós puissions Avoir um coração Rempli de sagesse Nós não somos sábios Por quanto nós sabemos Nós não somos sábios Com a quantidade de coisas Que nós sabemos Nós não somos sábios Por quanto nós administramos Beaucoup de choses Nós não somos sábios Porque sabemos como estamos vivendo Nós somos sábios E viveu E ele a vécu Com sabedoria Avec a sagesse Viveu Ele a vécu Sempre com a presença de Deus Sempre com a presença de Deus E ele a vécu E ele a vécu